Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda se você não é inscrito aqui no canal já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação você também pode fazer parte do seja membro aqui do Alfinetadas da Moda e você vai ter um monte de vantagens eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo pra você saber mais sobre como se afiliar aqui ao Alfinetadas da Moda hoje o projeto que a gente vai fazer é este vestido de leste que eu já tinha prometido aqui pra vocês essa leste eu recebi lá de saia de saia é um vestido muito simples de fazer tem molde disponível no site do 36 ao 56 olha como ele é todo com botões aqui na frente se você quiser usar ele eu tô usando ele todo branquinho mas se você quiser usar ele com cinto colorido também fica show então se você quiser aprender a fazer esse vestido é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo bom pessoal então pra gente fazer nosso vestido de leste a gente vai começar pela saia que é uma saia godê com essa abertura na frente certo? então eu já ensinei vocês várias vezes e de vários métodos fazer saia godê por isso que eu já risquei aqui a minha eu dobrei o meu tecido em quatro tá vendo? porque eu vou tirar uma saia godê total aí o que que você vai fazer? você vai pegar aí o seu molde da parte da blusa do vestido que você imprimiu e vai tirar a medida aqui olha da frente e das costas então você vai tirar aqui a medida costas tá dando 19 19 vezes 2 38 por quê? porque são duas partes tá? 38 da frente com o transpasse já tá gente? 21 com 21 que tem dois lados 42 42 com 37 79 né? acho que é isso então a gente vai cortar aqui na cintura da saia com a medida da blusa certo? então você vai utilizar essa medida da blusa aí que você já imprimiu o molde aí você vem aqui e risca aqui no meu caso eu vou cortar com 80 centímetros tá? então olha eu vou vir aqui olha eu coloco a minha fiz o risquinho aqui ó tá dando até um pouquinho mais não tem problema 22 tá vendo? aí eu vou cortar aqui a parte do meu cos cortei a parte do cos cortei não antes de cortar você já vai fazer o que? medir a altura da sua saia eu vou usar a altura que dá aqui no meu tecido tá certo? então na verdade ela vai ficar uma saia num comprimento de 52 centímetros deixa eu mostrar aqui ó aqui ó opa ó é o final do meu tecido então eu aproveitei aqui o máximo dele tá? e aí eu vou riscando tudo ali olha tá vendo que eu fiz toda ó a parte ali em azul risquei pra ficar mais fácil na hora de cortar tá certo? então é só cortar agora a parte da saia e depois a gente vai pra parte da blusa lembrando que o mesmo processo que você fizer na lese você vai fazer no seu tecido de esforro igual tá? tá? cortei a minha saia e agora eu vou abrir o lado dela que vai ser a parte da frente ó eu vou aproveitar que já tá dobradinho e vou abrir aqui que vai ser a parte da frente do meu vestido que é onde vai os botões por isso que eu tô cortando com a quantidade lá do transpasse que também vai ter o transpasse aqui na saia né gente então é importante somar a parte do transpasse lá do molde pronto ó saia cortadinha vou repetir esse processo na parte do forro e aí eu volto pra gente começar a cortar a blusa então olha eu sei que tá estourando um pouco porque tá tudo muito branco né gente mas quando a gente trabalha com tecido branco e as luzes brancas acontece isso mesmo bom vamos lá eu coloquei aqui os moldes da blusa na parte da lese e depois eu vou repetir esse processo na parte do forro tá? então a parte das costas é na dobra do tecido e a parte da frente não tá vendo? o tecido está dobrado eu já vou tirar duas vezes cada um desses e esse daqui vai sair na dobra do tecido se você não tiver prática agir de alfaiate fita métrica risca dois centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar pra quem já tem prática já pode cortar direto e aí você pode cortar a parte dos e aí você pode cortar Legenda Adriana Zanotto 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 Que a gente vai unir ali na nossa saia, tá? Então agora a gente vai pra máquina Fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês Gente, eu já vou passar direto na overlock Mas se você não tiver overlock, isso aqui nem é malha, tá? Se você não tiver overlock, passa na máquina reta mesmo, tá? Eu já vou direto pra overlock E aí 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 Então, agora, pessoal, a gente vai começar a montar o nosso vestido. Aqui tá a parte da saia, deixa eu dobrar aqui, ó. E aqui tá a parte da nossa blusa na lese e a parte da nossa blusa no forro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? E aqui tá a parte do forro. O que que eu fiz? Cortei a minha alcinha, medi em mim, como a gente sempre faz, tá? Você coloca aí média altura da sua alcinha. E aí, você já costura a alcinha onde você vai querer que ela fique. Então, eu posicionei aqui, olha, nos biquinhos e a outra no meio das costas. A outra pontinha e passei só uma costurinha pra ficar mais fácil agora na hora da gente fechar isso daqui. Como que a gente vai fechar isso daqui? Você vai colocar, então, lado direito do tecido com o lado direito do tecido aqui, olha, do forro. E vai passar uma costura aqui, ó. Desta forma aqui, gente. Fechando toda a sua blusa. Vai deixar aberto só a parte de baixo. Então, você vai passar uma costura por esta parte aqui. Vem, fecha aqui, olha. Fecha tudo. Fecha tudinho. Vai fechar tudinho isso daqui. Só vai deixar aberto aqui mesmo, gente. A parte de baixo aqui, que é onde a gente vai virar isso daqui, tá? Então, é só ir pra máquina e passar uma costura aqui, olha, fechando tudinho isso daqui, beleza? Eu vou passar uma costurinha na máquina e vocês vêm comigo, ó. E aí Gente, então, olha, eu costurei, tá vendo, olha? E virei a minha blusa, tá vendo? Que ela ficou dessa forma, a parte de cima. O que que eu fiz? Vim aqui, olha, com a minha blusa e com a minha saia. Coloquei aqui, ó, pontinha com pontinha, alfinetei. E coloquei aqui pontinha com pontinha e alfinetei, ó. Tá vendo? As duas pontas. E depois eu fui espalhando aqui a blusa até dar certinho aqui, tá vendo? Olha, tem que dar certinho a blusa com a saia. Fiz isso. Vou passar uma costura unindo a blusa aqui, ó. A blusa na saia, tá vendo? Vai ficar dessa forma. E aí, aqui, olha, a parte da saia, tá vendo que tá sem acabamento? Aqui a parte de baixo também ainda. Então, depois que eu fizer isso, depois que eu passar essa costura, aí sim que eu vou dobrar pra dentro pra fazer a parte do transpasse, tá? Se você quiser colocar algum enfeitezinho... Olha, eu não sei, eu tô pensando. Acho que eu vou colocar essa rendinha aqui na cintura, tá vendo? Só pra dar uma incrementadinha a mais. Mas aí, fica a seu critério. Isso daqui é opcional, tá? É que eu tenho pouco. Porque se eu tivesse bastante dessa renda, eu colocaria, em vez de colocar na cintura, eu colocaria na barra. Olha que gracinha que iria ficar na barra, mas eu não tenho quantidade suficiente. Então, agora eu vou pra máquina, só passar uma costura unindo a blusa na saia. E vou ver se eu coloco isso e aí eu volto pra gente fazer a parte do transpasse. Então, gente, olha, eu uni o vestido, tá vendo? Eu não coloquei esse detalhe aqui que eu falei que eu ia colocar. Em vez de colocar esse detalhe, eu vou colocar este barbante aqui, olha, pra amarrar na frente. Tá vendo que ele tem isso daqui que tá super em alta? Então, eu vou amarrar, eu vou colocar um passante bem pequenininho aqui e o outro passante pequenininho aqui e talvez um nas costas, tá? Aqui nas costas, olha. Então, não sei ainda. Mas isso daqui, como é opcional, então eu não vou nem mostrar. Você coloca aí do jeito que você quiser. Se você quiser, porque não tem necessidade, né? Então, deixa eu mostrar aqui. O que que eu fiz, olha, depois que eu uni o vestido? Eu vim aqui, olha, dobrei pra dentro, tá vendo? Deste lado e dobrei pra dentro do outro lado, que é a parte do transpasse. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costurinha reta aqui, olha, prendendo isso e depois eu vou colocar os botões de pressão. Gente, se você não tiver a maquininha de colocar botão de pressão, não tem problema. É só você colocar o botão normal, tá? Então, eu vou fazer isso daqui, olha, e aí eu vou já pregar os meus botões e vou colocar aqui o passante. Vou ver ainda. Não sei se eu coloco passante, não sei se eu coloco umas pérolas, tô na dúvida. E depois que eu fizer isso, já pode fazer também a barra aqui, olha, dessa parte, tá? Que a gente não fez ainda. Só fazer uma barrinha dobrando uma vez pra dentro ou duas vezes pra dentro, fica a seu critério. Então, agora a gente vai pra máquina fazer essa parte aqui do transpasse e aí eu volto já com o vestido finalizado, tá certo? E aí Gente, então tá aqui o resultado final do vestido. Opa, deixa eu tirar a linha aqui. Ó, fiz a barrinha, coloquei os dois passantes aqui e passei este cordão. Coloquei os botões de pressão, não estão todos abutuados. Gente, se você não gosta de usar tudo branco, você pode, em vez de usar esse cordão branco, colocar um cordão de outra cor ou até um cintinho de outra cor que fica super bacana, mas tá super em alta, usar tudo branquinho também, gente. Olha que graça esse vestido, todo rodado. Ele fica uma graça no corpo, como vocês viram aí no começo do vídeo, tá? Super simples de fazer. Molde disponível no site do 36 ao 56, da parte de cima, porque a parte de baixo não precisa de molde, gente. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vestido, esse vestido de lese maravilhoso, que está super usando esse tecido. Gente, lese, quer apostar no tecido, é lese, tá? Até blazer, viu? Tá usando de lese, todo forradinho fica show. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto. Tchau, tchau.